Olá, bom dia a todos! Eu sou o Cláudio Starek, sejam muito bem-vindos ao Comunidade na TV. O programa da Comunidade Judaica do Rio de Janeiro começa agora, aqui na Band, com as seguintes manchetes. No Comunidade na TV, o grupo de danças relíquia Kineret, com muitas novidades. Estamos trazendo pela primeira vez no Brasil a Orquestra Jovem da Filarmônica de Israel, da Academia Buchmann, Meta, da Universidade Tel Aviv. Veja ainda nessa edição. No Comunidade na TV, uma receita Bandaiet. Chuchu ajuda zuquim. O familiar tem que estar capacitado, tem que estar bem estruturado, conhecer o processo da demência, para poder lidar com cada situação nova que surge. A principal causa de demência em pessoas com mais de 60 anos no Brasil é a doença de Alzheimer. Ela é uma doença degenerativa, progressiva e irreversível. A evolução é lenta e sua duração varia de paciente para paciente. No mundo, o número de portadores de Alzheimer é cerca de 25 milhões, dentre os quais 1 milhão estão no Brasil. Essa doença foi descrita pela primeira vez em 1906, pelo psiquiatra alemão Alois Alzheimer, de quem herdou o nome. A doença de Alzheimer atinge 1% dos idosos entre 65 e 70 anos, mas sua prevalência aumenta exponencialmente com os anos, sendo de 6% aos 70, 30% aos 80 anos e mais de 60% depois dos 90 anos. Pode-se notar diversos sintomas no portador de Alzheimer. Aos 69 anos de idade, o marido de dona Gessi Pereira já começava a apresentar as alterações. Muito esquecimento, agressivo, não lembrava muito das coisas que fazia, que ficava sempre e não aceitava que a gente procurasse ajudá-lo achando alguma coisa. Aí foi quando ele parou de trabalhar, comecei a cuidar muito, ia a médica de todas as coisas que pudesse fazer, e foi piorando, piorando, até que em 2004, constataram que era mal de Alzheimer. Podemos dizer que esta é uma doença que atinge toda a família, pois muda muito o cotidiano familiar. Situações constrangedoras podem acontecer sempre, seja em casa ou na rua, como foi o caso da mãe de Maria Aparecida, que foi diagnosticada com a doença aos 70 anos de idade. Acontecem muitas situações constrangedoras para o familiar que está acompanhando. Por isso que o familiar tem que estar capacitado, tem que estar bem estruturado, conhecer o processo da demência, para poder lidar com cada situação nova que surge. O doutor Jacob Guterman, um dentista judeu que cuidou de sua esposa com Alzheimer, fundou a APAES, uma associação beneficente sem fins lucrativos, que reúne pessoas, familiares, profissionais e interessados, com a finalidade de ajudar e aliviar o sofrimento dos doentes de Alzheimer e seus familiares. O casal Guterman já faleceu, mas deixou a APAES como a mais valiosa herança, pois a sobrecarga familiar é grande. A presidente da APAES, Maria Aparecida, reforça que para cuidar do paciente, é preciso antes se cuidar. A primeira coisa é aceitar a doença. Não é fácil, cada um tem o seu tempo. Às vezes, numa família de dois, três filhos, cada um aceita num determinado momento. Para uns é mais fácil, para outros é mais difícil aceitar. Quem não aceita quer trazer a pessoa de volta ao nosso mundo. A gente é que tem que entrar no mundo deles. Infelizmente, a doença de Alzheimer ainda não tem cura. Porém, existem medicamentos que podem proporcionar um controle dos sintomas, assim como fazer com que a doença se estabilize por algum tempo. É o que explica o médico neurologista e professor da UFRJ, doutor Elias Engelhardt. Existem medicamentos que melhoram a atenção e a memória durante períodos variáveis. Em média, de seis a doze meses. Em média. Mas tem casos, pelo menos um terço dos casos, pelo menos, fica estável durante dois anos, três anos. Outras atividades também são grandes aliadas no tratamento da doença. Faz parte do tratamento a pessoa fazer não só uma boa dieta adequada, como também ter atividade física e atividade intelectual, de qualquer natureza. seja leitura, seja música, seja pintura, seja escultura, qualquer atividade, seja palavras cruzadas, qualquer atividade intelectual é favorável. A Federação Israelita do Rio de Janeiro está realizando uma campanha em prol dos bebês da Maternidade Escola da UFRJ. Leve casaquinhos novos e cobertores para os clubes judaicos, junto com a Vitsu e as pioneiras, a Hebraica, o Monte Sinai, o CIB e o Clube da Barra estarão angariando as roupinhas. Compareça! Proteja um bebê do Rio de Janeiro! Queremos também convidar você para participar do sétimo festival de cinema judaico que vai ser realizado em agosto. Corram! Comprem os ingressos! Eles já estão se esgotando. Os filmes são incríveis! É um marco na vida cultural da nossa cidade. Vamos falar agora do Carnê Rai. Temos uma novidade. Podemos pagar o Carnê Rai em todas as agências do Itaú. Quem não tem ainda o Rai, pode se comunicar com a Fierge. Nós estaremos recebendo você de braços abertos. Um bom domingo e xalão! Daqui a pouco no Comunidades na TV, a viagem do Kinect para os Estados Unidos. Você já imaginou passar 365 dias de férias? E aí, gostaram? No Atlantis Park, a vida parece uma eterna viagem de férias. Um condomínio fechado com apartamentos de 2 e 3 quartos e mais de 30 opções de lazer num dos pontos mais nobres de Campo Grande, a Estrada do Monteiro. E o que é melhor, o Atlantis Park já está pronto para você morar e se divertir. Mude já por apenas R$ 141 mil e ainda ganhe os armários da cozinha ou do quarto. Atlantis Park, o apartamento decorado e a área de lazer estão prontos esperando você. Venha conhecer o melhor condomínio de Campo Grande na Estrada do Monteiro, número 323, e fale com o corretor ou ligue 3526-0000. Este é o grupo de dança israelí Kinect, que deu seu voo internacional. Ao meu lado, a professora Diana Borshiver e aqui o diretor deste grupo, Daniel Adessi. Daniel, há quantos anos existe essa companhia de dança e quem formou? Como é que foi formalizado isso? Bom, o Kinect é um instituto de dança, uma escola de dança que a gente formou há quatro anos. E a ideia foi minha, mas três professores de dança, a gente quis criar uma escola de dança israelí, uma instituição da comunidade voltada mesmo para o ensino de dança. Então a gente começou com dois, três grupos e foi crescendo, crescendo. Hoje em dia, o Kinect tem uma escola com cinco leacotas, a gente tem quase 100 alunos, desde 10 anos de idade até grupos de mães. E a gente trabalha bastante com os grupos aqui, semanalmente, ensaiam aqui no Eliezer. E hoje em dia a gente tem um grupo de alunos dedicado, esforçado, que ajuda a gente a preparar apresentações aqui no Rio, em outros estados, em outros países, shows das leacotas. E é um trabalho bem legal que a gente tem feito na comunidade. Deve ser maravilhoso chegar a esse grupo jovem, dança israelí, naquela praça, tão longe daqui, né? Como é que foi essa viagem? A viagem foi maravilhosa mesmo. Já é o terceiro ano que a gente consegue levar um grupo para uma viagem internacional. A gente já levou um outro grupo para Miami, para o México, e agora teve essa consagração da viagem para Miami e Disney de novo. E é maravilhoso. A gente se apresentou em Miami, depois a gente foi indo para Orlando, se apresentou lá na Disney, em Universal. E é uma experiência muito boa, tanto para a gente, quanto para as meninas. Acho que é uma experiência para ficar guardada para a vida toda mesmo. Em Orlando a gente fez um seminário, Disney Dancing, que a gente aprendeu várias danças, uma country, uma de terror, uma da Bela e a Fera, que eles dançam lá. E foi muito legal. No final entrou um paté, deu um susto muito grande na gente. A gente também teve duas aprenações, uma na Downtown Disney, e outra na Universal, que foi mais diferente, foi num parco aberto, assim. Aí lá eles dançam as três danças, a do Shemesh, a da praia, e a mistura daquelas danças de Bar Mitzvah. Como é a resposta daquela plateia americana com a dança de vocês? Ah, eles amam, assim. Durante o festival, as meninas andavam pelos corredores e vinham o pessoal falar, cumprimentar, elogiar, que a gente é um grupo do Brasil, e foi até lá e fez uma performance tão bonita. Então, é muito legal mesmo ver o reconhecimento do pessoal de Miami pra gente. Nosso objetivo é todo ano tentar levar algum grupo pra uma viagem. Esse ano, a VIV, que é esse grupo, foi pra Miami. E ano que vem, quem sabe, elas podem ir pro México. Bom, Daniel, quem quiser participar do grupo de dança, como deve proceder? Quem quiser participar do grupo do Kineret, desde 10 anos de idade, até mães, adultos, jovens, é só entrar no nosso site, www.kineret.com.br ou entrar em contato comigo, meu e-mail é daniel arroba kineret.com.br e pedir informações, entrar em contato, dar o telefone que a gente vai orientar. Bom, obrigado a vocês dois, essa companhia de dança aqui atrás da gente, essas grandes dançarinas, e um cordial shalom. Uma boa notícia que dá indenizações para as pessoas que nasceram até maio de 45, quer dizer, maio de 1945, lá na Europa. Todos aqueles que nasceram lá e que ainda não receberam nenhuma indenização, têm direito de receber uma indenização significativa. Para poder ter esta indenização, liga para mim. Nós vamos tratar isso por você através da minha filha, Oshéria, que vocês conhecem, que é uma advogada em Israel. Ela vai tratar esse assunto por vocês. Eu tenho certeza que trouxe uma boa notícia para toda a nossa comunidade do Rio de Janeiro. O Beit Lubavitch, como sempre, nos traz uma atração internacional. Vamos hoje conversar com Harry Rosenberg, diretor de eventos desta Senagoga. Harry, qual é a próxima atração? Bom dia a todos. Obrigado a FIES por essa oportunidade na pessoa da sua presidência, Rita Schaffel. Nós estamos continuando com as nossas atividades culturais e este ano, como sempre, trazemos sempre um grande evento anual. Estamos trazendo pela primeira vez no Brasil a Orquestra Jovem da Filarmônica de Israel, da Academia Burkman, Meta, da Universidade Tel Aviv. Trata-se de uma orquestra jovem e será no dia 15 de agosto no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Qual a importância dessa orquestra no cenário artístico internacional? Esta orquestra já está se apresentando há muitos anos internacionalmente, tem fama e, apesar de ser uma orquestra jovem, muitos dos seus integrantes hoje já fazem parte da Filarmônica de Israel, que tem a regência do Maez Zubimeta, que já esteve aqui várias vezes e, se Deus quiser, proximamente estará conosco. Então, é uma orquestra bastante famosa, apesar do nome de Orquestra Jovem, porque são os futuros integrantes da Orquestra Filarmônica de Israel. Cabe ressaltar também que, entre esses músicos, já temos, essa vez, seis brasileiros que estarão compondo esta orquestra jovem que estará conosco no dia 15 de agosto. O evento é em benefício de alguma entidade? Como sempre, os eventos que nós fazemos são em benefício das obras assistenciais do Beit Lubevitch, em especial o Lar da Esperança, que hoje já oferece mais de 100 refeições por dia a pessoas carentes, além de pessoas que recebem nas suas próprias...